Música Me fala Me fala quem é esse cara O que você quer afinal, Rogério? Eu quero ficar com você Eu quero você Desde o dia que você me mandou embora no meio da noite, você me evita Você não me quer, Rogério Isso aqui é meu dinheiro Você quer o que eu tenho, o que eu posso te dar É claro que não De onde você tirou isso? Não me julgue sem saber E eu que acreditei Pensei que o que você se sentisse por mim Que você gostasse de mim de verdade Claro que eu gosto Quando a gente se conheceu, eu nem sabia que você tinha dinheiro Pelo amor de Deus, Rogério Você vendeu as alianças que eu te dei Aliás, quantas mais mentiras você não deve ter criado, não é? Gente, eu tô passando errado Não, mãe, eu acho que o porteiro disse que ele ia ser um barco mesmo Quem são os mentes? O que que tá acontecendo aqui? Onde é que tá o Felipe? Você deve ser a mãe do Felipe, a dona Adelaide Desculpa, eu não reconheci a senhora, tá tão diferente da foto Giovana, Giovana, desce e avisa o porteiro pra subir com minhas malas Tá, mãe Tá bom, eu confesso Confesso que eu realmente fui um mau caráter ganancioso Mas no meio dessa história toda, eu realmente me apaixonei por você De verdade Eu tô aqui, eu tô aqui, ó Confessando os meus erros e dizendo que eu quero ficar contigo Eu não quero um relacionamento pela metade Entendeu, Rogério? Qual é uma coisa na tua cabeça? Eu não quero você Você não me entende Não entende por que que eu fiz isso tudo A minha mãe, cara A minha mãe, ela tá muito doente, ela tá morrendo Eu realmente precisava dessa grana Isso... Isso é mesmo verdade? Você acha que realmente eu ia usar o seu amor em vão? Você acha que eu ia usar o nome da minha mãe em vão? Desculpa, eu... Eu nem sei o que te dizer Eu sinto muito Eu vou devolver o dinheiro da aliança O dinheiro que eu usei pra comprar os remédios e pagar o hospital Para, para Você sabe que não precisa fazer isso Mas você podia ter me dito Eu ia ter ficado feliz em ter te ajudado Você não sabe como é difícil expor isso pra mim Um filho que não pode ajudar nem a própria mãe Acho que é melhor eu indo Isso... A gente se fala depois O que eu acabei de ver? Nós vamos dar um jeito nisso Calma, não fica assim É... Eu posso conhecê-la que eu... Nunca conheci ninguém da tua família É claro que pode Mas deixa ela melhorar primeiro Porque ela não gosta de ser vista dessa forma Ela tá... Tá muito magra Eu posso ficar aqui hoje Eu realmente não consigo enfrentar isso sozinho Eu vou lá dentro então Daí eu vou ligar pro Felipe Daí ele vem pra casa ficar com a senhora Não, você não vai ligar pra ninguém Você vai lá dentro Você vai pegar suas coisas E vai embora agora desse apartamento Oi? Não, mas como assim? Eu moro aqui com o Felipe Já faz um tempão assim Eu não vou repetir, garoto Quem pagou esse apartamento fui eu Quem sustenta esse apartamento sou eu Eu não admito Aliás, eu abomino aberrações vivendo dentro dele Só que não é circo e nem zoológico Você lembra como a gente se conheceu? Uhum Eu quero lá, né? Eu lembro que eu cheguei atrasado num dia E como você não falava com ninguém Eu tive que dividir mesa com você Você acabou fazendo trabalho Eu nunca te falei, mas Eu sempre quis te agradecer por esse dia Obrigada por ter feito esse trabalho comigo Tá claro Eu que agradeço por você ser minha amiga, né? Você que agradece? Serião? Pô, eu só tenho amigos por sua causa Todo mundo que eu conheci foi por sua causa Aliás, eu tenho certeza que eles só me aturam por sua causa, né? Ou seja, eu só existo se você existir Lindo isso Lindo, você também Tatuando o seio esquerdo Ai... Seio esquerdo besta Para É sério Eu queria Agradecer Eu fico feliz de ter na minha vida Mesmo E aliás, como você nunca namora ninguém por mais de seis meses Eu tenho certeza que você vai ficar pra sempre na minha vida Como isso? E eu acho isso ótimo, entendeu? Saiba agora, cara Eu disse que estou apaixonada Eu estou amando Amando muito Sei, sei Eu vou nem perguntar quem é, de onde vem, pra onde vai Aliás, porque vai mesmo Vai embora Pra sempre Eles todos vêm e vão embora Quem fica? Eu fico É, eu que fico É, eu que fico Você é a única E eterna Linda Maravilhosa Para Falando sério Eu torço por você Muito Com qualquer um deles Durante seis meses E depois eu paro de torcer e é só nós dois Eu sei Érica Já tem um tempo que eu estou querendo falar um negócio com você Fala Vamos ter um filho? O que, Renata? Você não quer ser mãe? Línea, eu queria ser mãe Mas nós Não fala desse cara Você sabe que eu não gosto Tá, desculpa Mas não fala mais essa história de filho Ah Eu sempre quis ser mãe Eu sei que você quer também Então Por que a gente não adota uma criança? Você não acha complicado? Se é só um pouquinho complicado Pense na criança Como ia ser complexo? Nossa Que banho de água fria, viu? Ah, isso Só pensa um pouquinho comigo, vai Pensa, por exemplo Na escola Imagina o tanto de bullying que essa criança ia sofrer A criancinha com as suas duas mães Você sabe o que eu acho? Que você complica demais as coisas Mas não tem problema Porque eu vou fazer você mudar de ideia E eu tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe Que mulher Mulher, mulher, mulher Mulher O amanhã O amanhã é pouco pra dizer Que é só ilusão A escuridão Se essa cor Não vier Preto e branco É todo o universo de habitação Pra se perder E se achar e se entender Pra reviver Eu só queria ter você Eu só queria ter você no coração Sem ter toda essa tristeza Em que fez ser amor Nunca temos a certeza Que estamos sóis Até o fim O que está acontecendo, Matheus? Não quero, Rogério Preciso dormir Ok Você quem sabe Você quem sabe O que está acontecendo? Sou eu Que cara é essa? Parece que estava um fantasma Não, desculpe Eu não esperava a senhora aqui A senhora não avisou nem nada Eu não sou mulher de avisar, Felipe Aonde eu quero chegar eu chego Como é que a senhora entrou aqui? Seu amigo Seu amigo abriu a porta Então a senhora já conheceu o Rodrigo? É... Que carinha é essa Pra falar de Rodrigo? Não podia ter tido Uma recepção pior Como eu já tratei De botar aquele asqueroso No lugar dele? O que que houve? Isso não interessa A gente precisa conversar Mãe, onde é que está o Rodrigo? Ai, você não vê a sua mãe Há quatro, cinco anos E só quer saber do seu amiguinho? Desculpa Que do jeito que a senhora falou Eu fiquei preocupado É o seguinte Resumindo Infelizmente Seu pai morreu E deixou um monte de merda em cima de nossas costas Ou seja Eu tive que largar minha vida civilizada na Europa Pra vim fugir de macaco aqui no Brasil Pior No Rio de Janeiro Toma, meu irmão De Cabriela Obrigado Mas é sério que ela falou tudo isso na sua cara? Com todas as letras Na hora eu até fiquei meio sem reação pra discutir Gente, que situação E você também, né, Rodrigo? Podia ter chegado qualquer um Até o Felipe É, mas se o Felipe chegasse naquela hora Tenho certeza que o estrago vai ser bem menor, né? Tô preocupada agora em saber onde é que eu vou morar Ai, pare de drama, Rodrigo É claro que o Felipe não vai expulsar do apartamento É, eu também acho Não, mas o problema não é o Felipe É a mãe dele Ela Ela foi ausente na vida dele durante muito tempo Só que ele ama aquela mulher Ela é tipo a única referência que ele tem de família, sabe? O meu medo É ela fazer, sei lá, alguma exigência pra ele Tipo eu sair e ela fica Eu tenho certeza que ele... Não, ele vai ser justo e vai resolver da melhor maneira possível Mas eu não vou conseguir morar com eles Atrapalhar a relação deles Então vamos fazer o seguinte Enquanto você não se decide Você pega as suas coisas e muda pra cá A gente dá um jeitinho Sério? Gente, obrigada, mas vocês são umas lindas Mas fala mais A muita chatice do nariz em pé Fala mais essa mulher Brega Sabe essas pessoas pobres que ficam ricas do nada E ficam tipo Se achando o máximo super glamurosas Só que não? Não sei Ai, ele é pequeno, não me escute mais gente Ela é muito boa São vocês mesmo, obrigado Eu não preciso me ouvir E tem? Dá prega E dá prega Acho que de carregar Algo como um furacão Dentro de mim moram amassas Doidas pra me aventurar Doidas pra me aventurar Doidas pra me aventurar Doidas pra me aventurar Mais rodeio sem descanso Eu posso falar a verdade? Claro Eu to adoro a nossa falência financeira Deve fazer mais sentido pra você Nunca achei que ia vir pro Brasil, Rio de Janeiro Minha mãe sempre me deixava em cada lugar estranho Eu sei que é estranho falar isso, mas eu to torcendo pra tudo dar errado De alguma forma eu até concordo com você Agora que o susto tá passando A ficha de que a mamãe tá aqui tá caindo E eu ganhei meu irmão Dois? O Rafa também tá vindo aqui pro Rio Espero que gostem de mim Bom, eu pelo menos já garanto que te achei super simpática Quero saber tudo da sua vida Também te achei legal Eu acho o máximo você fazer gastronomia Então, vamos selar esse encontro com um abraço? Não, por favor, não Não, eu não gosto que me toquem nem que me abraçem Desculpa Não, eu não sabia Não, eu não tô Sou essa menina Que tem medo de avião Que chora sempre ao decolar Mas cantarola pra nunca cair Se canto baixinho É por medo de assustar O susto Não esperava encontrar o senhor aqui hoje não Eu sei que não Cadê o seu Mateus? Acordou cedo Saiu E tu vai ficar aqui, é? Quem você pensa que é? Olha, a dona Yolanda Ela pediu pra cuidar do seu Matheus Porque ela confia muito em mim E ela não gosta nada do senhor Pois aquela velha chata tá na Europa E quando ela voltar, eu já vou ter assumido meu lugar Aqui nessa casa e demitido você Olha, eu acho uma pena Eu nunca pensei que eu fosse falar uma coisa dessa Mas é uma pena que o seu Matheus Tem um coração tão bom, sabia? É por causa disso que o senhor se aproveita E fica judiando dele Desse jeito, viu? Ô coisinha, sai daqui E prepara um café da manhã daqueles pra mim Sem reclamar E outra Se não ficar do meu gosto As coisas vão ficar PEM difíceis pra você Entendeu? Vai! 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 Se é só miragem e fantasia Somos sinfonia e mistério Alô! Bom dia, amor! Tudo bem? Tudo bem? Que bom ouvir sua voz Não recebe-se assim tão cedo Não recebi nada não Mas espera um pouco Que correspondência é essa? Ai, 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 Felipe Você sabe que eu não gosto de surpresa Hum, sei? Não, né? Então tá Vou ficar aguardando Saudades também, lindo Ei Te amo Então tá Se cuida, tá Beijo, lindo Tchau, tchau Como é que você entrou aqui? Querido Eu já vim aqui muitas vezes Na sua ausência Isso é invasão de privacidade Rafinha, amadinha Enquanto você não me pagar O que você deve Tudo que você considera seu É meu Inclusive a sua privacidade Eu tô indo pro Rio Justamente pra fazer isso Eu sei Sem pressa Afinal de contas Eu te dei três meses Que é tempo suficiente, né? Miguel, você tem notícia dele? Vamos ter perguntado sobre isso Eu tô morta de curiosidade Pra saber onde estão, Miguel Vocês eram tão amigos Um sempre deu o outro Apesar dele ter me botado nessa furada Eu não me preocupo com ele Por isso que você é assim, sabia? Tão frágil, fraco Um cagão Se o senhor tem essa pose Eu quero abrir de traficante, né? Talvez Mas eu tenho o mesmo poder que ele Na hora de mandar matar Quer testar? Não Ótimo Então você vai lá E você aproveita bastante Naquela cidade maravilhosa Que é o Rio de Janeiro, tá bom? Eu vou voltar pra paradigma Precisa não Eu te encontro onde você tiver É bom que eu tenho uma desculpa, sabe? Pra viajar, esparecer Boa viagem, tá? E não mexe na robília Tem silêncio que dói Tem silêncio que salva Tem silêncio que é nós Tem silêncio que mata Tem silêncio que é nós Tem silêncio que é só Tem silêncio que fala Tem silêncio que diz Mais Que eu e você juntos Mais Que todo mundo O que diz saber Mais Que eu e você juntos Mais Que todo mundo O que diz saber Acredito que eu tô nesse lugar novamente Nesse país Sem nada Eu odeio isso aqui 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 Oi Oi A Renata me levou Falando que você tava aqui A gente tem que trocar uma ideia As coisas vão mudar A partir de agora Minha casa é você Vou voltar pra casa Vou voltar pra casa Minha casa é você Só um pouquinho, sr. Matheus, só um pouquinho Só um pouquinho Oi, sr. Matheus, não foi nada Você viu, Rogério? Rogério? Se for aquele idiota Que tá te fazendo de idiota Eu sei onde é que ele tá Ele recebeu um telefonema e sair, viu? Eu vou fazer de conta que você não falou isso, tá? Desculpa, sr. Matheus, é que é mais forte que eu, viu? Tá, tudo bem Não tem problema Chegou alguma correspondência pra mim? Ah, chegou Chegou sim, eu guardei aqui, sr. Matheus Você guardou aqui aonde, Áurea? Não, já vou achar, só um pouquinho Ah, o que, né? Sr. Matheus Aqui, sr. Matheus Aqui, ó Tá ótimo É, é pro senhor Obrigado, Áurea De nada Tô lavando, tá tudo limpinho, viu? Tá ótimo Eu posso sair, né? Cuida direitinho da casa Tá bom, sr. Matheus Vai com Deus, viu? Até mais tarde Lipe, não precisa dizer nada Eu entendo essa situação toda mesmo Eu sei que você entende Mas mesmo assim eu quero dizer Rodrigo, eu não quero que você saia do nosso apartamento Cara, na boa É melhor dar um tempo, sabe? Esperar as coisas se ajeitarem Rodrigo, você é meu melhor amigo A gente escolheu aquele apartamento juntos E a gente prometeu que ia cuidar um do outro E eu quero que siga assim E outra, se minha mãe não aceitar a gente Ela que vai morar em outro lugar Olha só Você é um amigo incrível Mesmo Mas eu não quero que você brigue com a sua mãe por minha causa Não é justo que você fique aqui na casa das meninas Lipe, olha Rodrigo Você é a única pessoa que sabe a história da minha vida Eu não vou aguentar naquela casa Com toda aquela gente sem você E comentar as coisas Minha família tá falida Minha mãe ainda tem esperança de que tenha algum dinheiro Daquela parte que meu pai me deu Da herança adiantada quando eu vim morar no Rio E você não falou nada pra eles que investiam parte do dinheiro Naquela sociedade cogídio Lá do lance do restaurante Não E nem que a outra parte do dinheiro eu usei pra comprar o nosso apartamento Só que Então Eu posso voltar pra casa só depois que você tiver essa conversa? Eu tenho a força do tempo e do vento A voz e a luz da razão O que é de vera eu ponho de pé com a intenção do trovão Não é por nada eu sou fogo Não é por nada eu sou fogo Eu vim da terra não escondo o jogo No seu afago me afogo e não abafo o meu socorro Que eu seja erva raio No coração de meus amigos Mãe, esse aqui é o Egidio, meu sócio Que legal Tudo bem, meu Adelaide? O Felipe falou que você morava na Itália Nossa, eu sempre quis conhecer lá Mas eu nunca tive a oportunidade Além daquela paisagem que é incrível Tem uma culinária É, mas eu acho que você vai vender tempo Vindo pra lá A Itália não é pra qualquer pessoa, não é? Você certamente ia ficar entediado Mãe, a gente precisa ter uma conversa com a senhora Vocês vão me convidar pra fritar pastel na barraquinha Vocês vão montar a espécie Eu vou, meu Adelaide? Nós vamos abrir um restaurante de comida conceitual Um cardápio alternativo A gente vai reunir pratos de países pouco conhecidos dos brasileiros E incrementar o toque da culinária brasileira E incrementar o toque da culinária brasileira É hora pra aplaudir agora? O que o Felipe quer mostrar é o potencial do nosso projeto A gente tem um lugar incrível, uma oportunidade muito grande E o projeto arquitetônico tá lindo Não, mas eu entro nessa história Então, né? Pra viabilizar a construção do restaurante A gente precisou fazer alguns investimentos Investimento? Não vai me dizer que você teve uma parte do adiantamento na sua herança Mãe, isso vai ser reposto em dois, três anos E você? Investiu o quê? Eu... eu entrei com uma parte... Ah, já entendi, não precisa explicar não Você pode nos dar um minuto ou a sóis, por favor? Espera, não, não precisa Não interessa as intenções do rio Joga sempre o morro abaixo Uma imensa sensação de vazio Que eu seja erva-raio No coração de meus amigos Árvore e força na beira do riacho Pedra na fonte na beira do abismo Na beira do abismo Na beira do abismo Na beira do abismo Eu espero sinceramente que seu gênio seja um pouco mais inteligente que você Idiota Burro Você não tá vendo o golpe que você caiu? Sociedade Sociedade onde um só investe Seu pai Ele tá com muita vergonha de você Eu não Eu já te conheço Então tá tudo certo? Perfeito É, exatamente Rio de Janeiro Não, não Passagem só tinha Certo Perfeito então Obrigado Tchau, tchau Você vai pro Rio? Trabalho? Você tava aí, é? Uhum Eu vou passar alguns dias no Rio de Janeiro Rogério A gente precisa conversar Ombro a ombro, peito ardio Qualquer maquinaria tem efeito bom Um movimento certo junta sangue e som Teremos teoria, energia e caos A dimensão perdida de uma vida plena e ficcional Rol de artilharia Quem diria Somos burguesia Sacanagem Estou no trem dessa viagem Diz-se é só miragem Fantasia Somos sinfonia e mistério Julieta ou Othello Take me away Bring me life Fire away Love me, leave me, let me drive